Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. John Textor não polemizou sobre as declarações do ex-presidente Carlos Augusto Montenegro, que elogiou a SAF do Botafogo, mas disse que, contrataria melhor com esse dinheiro. O empresário americano utilizou um tom elegante e defendeu a equipe alvinegra. Ele é um campeão. Ele ganhou o direito de dizer o que quiser. Não há problema aqui. Ainda assim, estou orgulhoso de nossa equipe e nunca criticaria ninguém que usasse nossa estrela. Compramos o clube em 11 de março, e tivemos que montar um time e uma comissão técnica em 30 dias. Feliz que está no passado, escreveu Textor no Twitter. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Glorioso! Glorioso! Glorioso!